E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais informação vazada aí pelo Jim Breath. E dessa vez teremos dois novos ornamentos planos na 2.1, ou seja, mais mundo pro universo simulado. E vamos falar desses dois novos ornamentos aí pra gente conhecer um pouquinho e vocês já irem se planejando pra lá. Seguinte, o primeiro deles chama Sigonia e o efeito dele é Quando inimigos são derrotados, o dano crítico do usuário aumenta em 4%, até um total de 10 vezes. E o outro se chama Izumo Gensei. Claro que os nomes são maiores, eu que tô resumindo, tá? Só avisando. Efeito desse Izumo Gensei. Aumenta o ataque do usuário em 12%. Ao entrar em batalha, caso pelo menos um dos aliados seja do mesmo caminho que o usuário, a chance de crítico do usuário aumenta em 12%. Detalhe que, na minha opinião, esse Izumo Gensei é o kit de ornamento plano pra Akeron. Só palpite meu, né? Tem tudo pra ser da Akeron isso aí. Comenta aqui o que vocês acharam disso, pra quem que vocês planejam usar. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago aí pra vocês. Por hora é isso, pessoal. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.